Às vésperas de completarem-se 55 anos de uma das páginas mais tristes da história brasileira, é impressionante que ainda hajam pessoas que reivindiquem este acontecimento histórico. Eu me refiro, evidentemente, ao golpe de 1964, golpe que interrompeu um processo de desenvolvimento democrático do país, com impactos que se fazem sentir até hoje na cultura do povo e no processo de formação política. Isso sem falar, evidentemente, da quantidade imensa de famílias que foram diretamente atingidas pelos terrores, pelo terror do Estado implementado na ocasião, com prisões, mortes, torturas, exílio. As pessoas das novas gerações talvez não saibam o que é poder ser presas só pelos livros que você lê, pelas músicas que você compõe ou canta, pelas peças que você escreve. E foi isso que vivemos nesse terrível período da história brasileira. Agora, se já é muito indigno que pessoas reivindiquem esse período, mais inaceitável ainda que o governo do país o faça. Aliás, isso é um crime, quem diz isso não sou eu. É o Ministério Público, é a OAB. Porque, evidentemente, reivindicar, querer festejar, querer comemorar o golpe de 64, vai contra os preceitos que estão gravados na nossa Constituição. Infelizmente, apesar de ser indigno, isso não nos surpreende. A pessoa que está ali à frente do governo brasileiro, tem a sua carreira política toda atrelada a esta defesa deste momento histórico. Todos aqueles que são democratas, que acreditam nas liberdades individuais, nos direitos civis, de toda a ordem, nos direitos humanos, precisam se colocar claramente contra este novo crime que quer ser cometido pelo governo brasileiro, festejando, comemorando um acontecimento tão nefasto para a história brasileira, cujos efeitos, insisto, se fazem sentir até hoje. Música Música